E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Chermoncha, que é o curso de guitarra online.net Já te convido a fazer parte dos grupos do WhatsApp, grupo aberto aqui do canal O link pro convite do grupo do WhatsApp tá aqui na descrição, beleza? E também a matrícula do curso de guitarra online, as matrículas na verdade, estão abertas É só clicar aqui no link também, que tá na descrição, curso de guitarra online.net Então é o seguinte gente, acabei de ver aqui no grupo do WhatsApp O pessoal perguntando qual a melhor postura, qual a postura mais confortável na perna direita, na perna esquerda No curso de guitarra online, tem um módulo lá que eu falo de postura, exatamente sobre postura Mas aqui eu vou dar uma dica bem interessante de como tu pode melhorar a tua postura Deixa eu subir mais o banco aqui, pra poder aparecer mais o violão É o seguinte, a gente tem a perna direita, que é a que a gente tá mais acostumado de tocar É aquela em que a gente fica um pouco torto, na verdade, né? Então essa postura aqui A gente tem um certo conforto, obviamente Isso aqui não foi feito por acaso, tá? Isso aqui foi feito exatamente pra encaixar na perna Só que não na perna direita, não foi feito pra essa postura aqui Mas aqui encaixa bem Percebe bem que quando eu fico aqui, ó, sentado O violão, ele se encaixa na perna direita Mas eu tô, de certa forma, um pouco distante do violão, né? Ou seja, o meu tronco, ele não tá Ele tá pra lá, ele tá apontado pra lá Ele não tá apontado pra cá, né? Mas aí a gente entorta um pouquinho o corpo, né? E mantém sempre o antebraço Nessa região aqui, que é muito bacana, né? Pra deixar a mão nessa região aqui da boca do violão Ou nessa região do meio dos captadores aqui da guitarra, né? Aqui não, né? Da guitarra E aqui a mão esquerda, né? Obviamente Usando ponta do dedo Isso lá no curso eu explico melhor como é que é a postura correta Agora, quando a gente vem pra perna esquerda Pra quem é destro, né? Percebe que o violão Eu tô reto em relação ao violão, ó O meu tórax tá aqui, ó Eu encaixo muito mais fácil Só que também eu vou ter que virar aqui, ó Então tenho essa questão também De que não vai ficar completamente perfeito Mas aqui eu trago mais o violão E aí a perna esquerda Eu tenho que elevar um pouquinho mais Aí é legal ter uma base pra colocar o pé Pra apoiar Porque se eu ponho na esquerda E deixo o pé no chão, né? E a cadeira for razoavelmente alta, né? Eu não vou... Eu vou ter que fazer isso aqui, ó E aí o ideal é tocar com a coluna ereta, né? Aí no caso aqui eu tô apoiando o meu pé No meu outro pé aqui Pra poder elevar o violão, né? No caso da guitarra A gente tem a correia que pode regular isso daí Então eu prefiro estudar na perna direita Pra mim é mais confortável Tá legal? E dependendo da situação Por exemplo, ensaio Eu gosto de ensaiar com a correia Depende também do ensaio, enfim Mas eu passei agora esses tempos ensaiando Pro show que eu vou fazer hoje E eu ensaiei com a correia Porque aí eu deixo a guitarra Na altura que eu vou tocar ao vivo Aí eu não apoio a guitarra na minha perna Eu deixo ela aqui de lado, ó Eu toco meio que de lado Se eu for ensaiar sentado, né? Porque não dá pra ficar tocando em pé o tempo inteiro Porque cansa Então eu dou uma viradinha ao centro Na ponta da cadeira E deixo aqui Na altura que eu vou tocar no palco Que é mais ou menos essa aqui, ó Eu não toco aqui em cima E nem muito aqui embaixo Eu toco aqui, né? Então tem essa questão toda Postura é muito pessoal Cada um tem uma postura Eu vi esses dias o Matt Friedman Que é um guitarrista Ele toca, por exemplo, com a mão aqui, ó Ele toca assim, ó Ele faz isso aqui Eu não Pra mim, aqui eu tô esticando muito mais Isso daqui, se for ver Ele está indo tocando errado Mas aí é que tá Onde é que tá o certo, onde é que tá errado Se pra ele funciona bem pra caramba O cara era guitarrista do Megadeth É um guitarrista altamente reconhecido, né? Mundialmente E ele toca assim, né? O Pat Metini também toca segurando a palita com as duas mãos Então é uma questão de postura muito pessoal Mas tem aquela postura que a gente aprende, digamos aí No meio mais acadêmico e tal, né? E eu gosto de tocar com a perna direita pra estudar Tá legal? O antebraço aqui nessa região Tanto na guitarra quanto no violão E a mão Obviamente a mão esquerda Sempre ponta do dedo Dependendo do tipo de estudo Tentar evitar o polegar saltar muito aqui pra cima Né? Aqui, ficar aparecendo muito aqui Enfim Então Vai muito de cada um Mas eu espero que isso daqui possa Abrir a tua mente em relação à postura E te ajudar Aí nos teus estudos Então é isso aí Muito obrigado E espero que tenham gostado do vídeo E Um abraço e até o próximo vídeo Tchau